É. É hora de... O seu show favorito da internet está de volta! Muita gente perguntando o que significa APEI! Gente, pelo amor de Deus, né? Você não acompanha o canal? APEI, analisador de postagens engraçadas da internet. A gente aqui reage a tudo que tem de engraçado na internet, ponto final. É um grupo do Facebook que a gente tá lá interagindo, ó. Fazendo a maciota da meiuca da malortadota. Então vamos lá ver o que vocês separaram dessa vez. Lembrando que o APEI é um quadro que não posta nada politicamente incorreto. Que é muito... Legal e autorizado pelo Ibama. E sabe o que mais é autorizado pelo Ibama? O uso do Bruno no Felipe Neto MegaFest, galera! O Ibama permite que o Bruno faça a peça comigo! Então vai assistir ao espetáculo porque agora chegou a hora do Rio de Janeiro! Rio de Janeiro, capital e Montes Claros também. Montes Claros, sábado, Rio de Janeiro, domingo. Corre pra garantir seu ingresso. Felipe Neto MegaFest.com.br Vambora, galera. Últimos ingressos, hein? Permite agora, né? Porque no começo você ficava restringindo a comida. É, Bruno. Eu tenho que restringir sua comida, senão o meu medo é que você exploda um dia. O meu medo é que um dia o Bruno vai estar comendo tanto, mais tanto, mais tanto... Que a barriga dele vai fazer tipo... Que isso? Top! É o teu celular! Não, eu vou atender. Só de sacanagem eu vou atender. Alô! Alô! Boa noite, por gentileza, Felipe. É ele. Oi, Felipe. Aqui é a... Eu falo referente ao... Tudo bem com o senhor? Tudo certo. E contigo? Por que você tá me ligando aqui que houve? Tô bem. Pois então, o motivo do meu contato com o senhor hoje serei referente a 5 compras, tá? Que foram solicitadas através do seu cartão de bandeira Visa. E foi comprado por Marcelo... Ele é o quê do senhor? Marcelo... Comprou usando o meu cartão? Exatamente. Marcelo efetuou 5 compras através do seu cartão e eu acabei o cancelamento do pagamento. Ué, mas... Quanto que era o valor aí que o Marcelo usou no meu cartão? Só um momento. Eu vou te pegar, hein, maluco. Eu vou te caçar. Eu vou te caçar e eu vou te achar. Você não conhece o Marcelo? Eu conheço não, senhora? Entendi, só um instante. Tudo bem. A gente espera 9 meses pra nascer, espera mais um pouquinho. Tem musiquinha enquanto isso, não? O valor da... Não entendi, senhor. Não, nada. Pode falar. O valor total dessa compra seria de 366 reais e 54 centavos. Caraca, mas o cara quis usar meu cartão nem pra comprar um negócio caro. Pra comprar 300 reais. Que cara burro. Eu não sei quem é essa pessoa, não. Não faço a menor ideia. Você sabe me dizer qual foi o produto que foi comprado? Só um momento. Tem musiquinha? Então, todos... Todos os itens aqui são descritos como pagamento referente ao pedido. Aí, no caso, somente o senhor entrando na sua conta... Pra verificar o que foi comprado, entendeu? Eu tenho um amigo aqui que a única coisa que ele compra é videogame aqui. Acho que não foi isso, não. É, eu acho que alguém usou meu telefone pra fazer uma compra aí. Mas esse cartão nem é meu e eu não conheço nenhum Marcelo... Então, aí, no caso, vou estar mandando pra uma reanálise, tá? Junto a... Pra gente poder estar verificando o que aconteceu. Tá bom, muito obrigado. Tá, obrigado, senhor. Boa noite. Uma boa noite. Fica com Deus aí, com Jesus Cristo. Vamo começar a mapeia, agora sim. Olha lá. Será que é golpe? É uma conversa de WhatsApp. É um print... Adoro print de WhatsApp. Tô apertando a teta do Bruno. Tô apertando a mamilota. Olá, boa tarde, senhor Vinícius. Aqui é o Santo André. E parece que seu cartão foi cronado. Ah, isso não pode ser sério, mano. Só precisamos que passa os seus dados pra verifica no sistema. Foi o quê? Cronado. Qual banco? Santo André, aquele vermelho. O Santo André seria Santander? É isso? Deus do céu. Isso aí, sabe o que acontece? Isso aí é o negócio de permitir que bandido use celular na prisão. Entendeu? Aí acontece... Ah, não é permitido, Bruno. É, eu esqueci. Não é permitido. Na verdade, é só porque falta polícia mesmo. Ou, no caso, falta honestidade. Ou, no caso, falta vergonha na cara pra fiscalizar. Esses dias, minha mãe recebeu um telefonema. O cara falando... Tô aqui com o teu filho. Teu filho tá sequestrado aqui. A gente vai matar teu filho. E aí era o Alexandre, a namorada da minha mãe atendendo. Aí o Alexandre... Não, meu Deus, sério? O Thiago? Aí o cara... É! O Thiago tá aqui! Olha só! Aí o cara berrando no fundo. Ai, mãe, me salva! Não tem nenhum Thiago. Não tem Thiago nenhum. É, acabaram de clonar seu cartão, criar um cartão. Ah, é verdade. Vamos fiscalizar esses presídios aí, que a gente não aguenta mais receber trote de bandido preso. Por favor, faça alguma coisa. Bruno, o que que você derrubou aqui? Um prego em mim? Um parafuso, desculpa. Derrubou um parafuso em mim? Ai, eu tava usando tirar cera. Tava usando um parafuso pra tirar cera. É, porque tem essa cabeçota aqui. Médicos do Brasil. Otorrinos do Brasil. Esse é o utensílio que o Bruno usa pra tirar cera de ouvido. Eu só queria ressaltar isso aqui. Funciona. Encontre a criança morta. Hum... Não tem. Não encontrou? Olhe pra trás. É, eu duvido você olhar agora. A porta do closet tá aberta. Eu olho por aqui, ó. Eu tô olhando no monitor aqui, que fica aqui embaixo. Atrás de mim não tem nenhuma criança morta, tá? Mas você não tá vendo o closet? Não tem criança morta nenhuma! Imagina se a criança vai morrer! E o que que ela vai pensar? Ah! Ih, pior que isso pode acontecer, mano. O quê? Eu nem entendi. Porque eu ia falar assim, imagina a criança morre e aí ela pensa... Ai, eu vou lá assombrar os irmãos netos. Isso pode acontecer. Porque pode ser uma criança frustrada que não conseguiu vir pra Netoland. Pensa nisso. Tá pesado. Tá pesado, mas a piada tá daqui, ó. A piada foi feita aqui, não foi por mim. Tá? Eu não falei nada. Eu... eu queria encarecidamente pedir pra todos vocês que me assistem. Se alguém morrer, por favor, não me visita. Por favor! Assim, de boaça. É um pedido singelo. Eu não vou tirar selfie. Eu não vou assinar livrão nenhum se você vier aqui e você tiver morto. Por favor! É um pedido que eu faço do fundo do meu coração. Assombra o Bruno. Vai pra casa do Bruno, ele adora. Eu tenho medo. Cara, o... o... Esse quadro é o quadro mais errado da internet. E ele se chama o quê? Foi um apê diferente esse. Eu gosto da mesa, sim. Eu posso colocar a teta em cima dela. O Bruno tá com a teta apoiada na minha mesa. O botão que mudaria a sua vida. Ah! Pulou a propaganda! Olha, eu vou fazer um negócio aqui, hein. Eu vou criar esse botão. Porque esse botão é bom. Só não é tão bom quanto o meu livrão. Tá venda pra vocês. Saraiva, Livrarias Cultura, Livrarias Curitiba. Tem os links todos aqui na descrição. Vá lá e compre o seu. E tá aparecendo um botão aí que se você clicar, de fato, vai avançar o vídeo. Ainda tem aquela anotação, não tem? Eu acho que não tem mais anotação no YouTube. Não dá mais pra botar o botão? Não, não dá mais pra botar a anotação. Então não valeu de nada vocês receberam mais uma propaganda. Aproveita e compra o do Lucas também. Aliás, o livrão do Lucas bateu o recorde nacional da história da pré-venda de um livro no Brasil. Que isso? Vendeu mais de 50 mil exemplares. Pô, mas é disso qual era o recorde? O recorde era meu. Era 25 mil. Aí ele dobrou meu recorde. O Lucas é sinistro. Vamo pro próximo! Ah, isso é muito bom. Eu já vi esse. Eu vou contar a história pra vocês. Esse menino, ele gosta... Ele gosta de botar no Facebook que casou com mulheres completamente aleatórias. Completamente. Aí ele chegou e botou lá, ó. Casado com Clara não sei das quantas. E escreveu assim... Mais um monstro capturado. Hashtag Ben10. Hashtag ataca. Hashtag novamente. E ele com a foto do negócio do Ben10 aqui. Aquele negócio que bota no pulso, né? Calma que a história fica melhor. Aí a mulher foi e comentou. Porque ela... Que história é essa? Tem um moleque falando que casou comigo. Ela comentou. Galera, quem é esse menino? O que tá acontecendo aqui? Por favor, alguém ajuda! Aí ele respondeu. Eu escolhi você, bola de canhão. Aí ela respondeu. O que significa isso? Como tira isso? E ele finalizou. Tá saindo do Omnitrix, o monstro Bill! Esse moleque tem futuro. Esse é o moleque que tem futuro. Era isso que a gente tinha que estar valorizando nas escolas. Não é a capacidade de fazer uma fórmula de Bhaskara que você nunca vai usar pro resto da sua vida. É a sua criatividade pra piada. Encontre uma criança criativa assim e ofereça a ela aulas de teatro. Veja onde ela chega. Provavelmente vai virar alguém de humanas, esquerdista, que não consegue nada da vida e é sustentado pelos pais até os 48 anos. Pera aí, Felipe. Que? Eu quero casar com alguém agora. Por quê? Eu vou casar com alguém no Facebook. Tu vai casar com alguém no Facebook? Aleatório. Aleatório. Ótimo, Bruno. Faz isso. Faz os prints e no próximo vídeo a gente mostra, tá bom? Boa. Ai, Deus. Que moleque gênio. A Forma da Água, 2017. Direção, Guilhermo Del Toro. Ah, mano! A Forma da Água, se você não viu, foi o filme que ganhou o Oscar. É a história de uma mulher muda que se apaixona por um homem peixe. No caso aqui é um lagarto. Uma criança, mano. Que pesado. Até onde vocês foram. Que pesado. Mano, mas sério. Agora, tirando a piada da Forma da Água. Olha o desespero da menina. Não é uma iguana que pulou nela. Parece que o Bruno, depois de três dias sem banho, pulou nela. Parece que ela tá recebendo um abraço do satanás. O desespero do tipo, eu vou morrer agora. Jesus, tadinha. Opa, print de WhatsApp. Eu adoro quando tem print de WhatsApp. Vamos lá, conversa com o pai. Não gosto de levar você pra faculdade, é muito longe. Desculpa, pai. Você deveria ter seguido meu conselho e ter ido para Hogwarts por um ano. E ter tirado a carta para voar. Aí você poderia voar até a universidade, entendeu? Que? Sangue ruim. Pai! Isso é muito eu quando for pai, mano. Eu vou fazer várias piadas de Harry Potter com meu filho e ele não vai entender. Eu vou falar, vai ler, desgraçado. Vai ler pra entender a referência da piada. Muito bom. Só o sangue ruim que foi errado, pai. Sangue ruim, pra quem conhece Harry Potter, é uma coisa meio nazista no mundo do Harry Potter. Que tem na elite lá, que é comandada pelo Voldemort. Eles acreditam que aqueles não nascidos bruxos não são sangue puro. Eles são sangue ruim, são mestiços. E eles querem excluir essas pessoas do mundo bruxo. Tem que olhar isso aí, hein, pai. Tem que olhar isso aí, que isso aí é pesado. Reuni... Reunião do Treta News. Bom, pessoal, precisamos de uma ideia para o próximo vídeo do canal. Que tal a treta do Felipe Neto e Pyong Lee? Ou então do Felipe Neto com a jornalista? Vamos falar do em alta do YouTube? O cara dá uma ideia coerente e arremessado pra fora da janela. Mas olha, em defesa do Treta News, eu preciso alertar aqui que essa tirinha não tá 100% correta. Porque o Treta News, ele noticia sobre os problemas do em alta do YouTube. E eu mostro pra vocês. Felipe Neto e Leão reclamam do em alta. E no outro vídeo, Felipe Neto reclama do em alta. É tipo, o em alta não é o problema. Eu reclamar do em alta aí no Treta News Noticia, entendeu? É assim que funciona. Ô, senhor do céu. Vamos pro próximo, Bruno! Gente, meu filho fez esse desenho. Devo me preocupar? Papai, mamãe, eu, ele. Não precisa preocupar não, isso aí é... É pesado. Mano, eu não sei nem o que falar. Se meu filho aparece com um desenho desse em casa, eu faço o quê? Eu acho que eu tenho um ataque cardíaco se meu filho desenha isso. Eu tenho um ataque cardíaco. Mas esse tem cara de fake. Nenhuma criança desenha tão bem assim. Parece o Picasso, a criança. Olha como é que o desenho é bem feito. Criança desenha tudo errado, gente. Criança desenha tudo fora da... Pinta fora da linha. Criança tem algum problema que... Ela faz assim, um quadrado. Agora pinta o quadrado. Ela pinta metade do quadrado dentro e fora. Você fala, você é idiota? A criança fala, não sei o que é idiota. Vai dizer, eu tô pintando. Aí você fala, eu pinto esse triângulo. Aí ele pinta fora do triângulo, 100%. Você fala, você é um idiota! E ele fala, não sei o que é isso! Mas continua pintando tudo errado. Eu não entendo, eu não consigo entender. Eu acho que é muito confuso essa tua explicação. É, a explicação de que todos nós somos idiotas. Só que em determinado ponto da vida, você aprende a ser um idiota que pinta dentro da linha. Ih, você reparou que o Menino Super Poderoso eles chamam o demonóide de ele? Ela pode ser assistido Menino Super Poderoso, Felipe. Não, Bruno. Não, Bruno. Não foi uma criança que desenhou isso, foi um adulto. Fez palhaçadinha só pra ficar viralizando, entendeu? Nenhuma criança desenha com esse talento aqui, entendeu? E Satanás não tem esse formato. Ele é branco, tem cabelo liso. Pô, tu não sabe nada. Olha! Então... Isso é só pra alimentar aquelas teorias, tá ligado? É só pra aumentar as teorias. Alguém vai cortar só esse trechinho e fazer mais um vídeo de Felipe Neto Satanista? Aqui ele mostra que ele conhece Satanás. Galera, esse foi mais um... Não esquece de se inscrever. Deixa seu like. Mas se inscreve no canal. Vambora bater 21 milhões de inscritos. Eu preciso da sua inscrição. Se inscreve aqui embaixo e assiste esse outro vídeo aí. Vai fazer maratona Felipe Neto. É nóis. Eu sou o patatatá.